Olá, tudo bem? Esse podcast é sobre quem é o escarnecedor, o Gilmar ou o Fernando Henrique. Um escárnio foi o ministro Gilmar Mendes soltar em menos de 24 horas, pela segunda vez, o operador do José Serra, o Paulo Preto, que o Serra, o maior dos ladrões, chama de Paulo Afrodescendente. Por falar nisso, José Serra chama Gilmar Mendes de meu presidente. Paulo Preto ficou 30 dias preso e Gilmar mandou soltá-lo. Uma juíza considerou que Paulo Preto constrangia testemunhas, mandou prendê-lo e em menos de 24 horas, Gilmar soltou. Soltou com o argumento de que a nova prisão era um desacato à autoridade dele, primeiro e único ministro. Gilmar nada fez que fosse uma contradição ao que tinha feito com o ínclito banqueiro Daniel Dantas. Gilmar lhe concedeu dois HCs, do tipo Canguru, e tirou o banqueiro Tucano da cadeia duas vezes, num espaço de 48 horas, mesmo depois de o Jornal Nacional demonstrar, de forma inequívoca, que Daniel Dantas tinha subornado um agente federal. Gilmar, como disse um colega, desonra, desmoraliza a justiça. Como disse outro ministro, ele julga de acordo com o réu. Ele é um empresário que também trabalha no Supremo. Como empresário, merece o patrocínio do Joesley Batista, aquele do tem que manter isso, viu? E a presidente do Supremo, o ministro, a Carmen Lúcia, é a, digamos, é a última a saber. Mas nada disso vem ao caso, diria o imparcial juiz de Curitiba, que foi passar o feriadão em Mônaco, com o príncipe Alberto. Mônaco, como se sabe, só tem iates, um cassino e banquinhos de lavagem de dinheiro. O homem certo, no lugar certo e na hora certa. O que vem ao caso é mostrar que o escárnio não é o Gilmar. E Moro aí não vem ao caso. O escarnecedor é o pai do Gilmar, o Fernando Henrique Cardoso, que o nomeou para o Supremo depois de uma votação a fórceps no Senado. Fernando Henrique, em oito anos de plumbo e o governo, não realizou nenhuma obra que usasse tijolo e cimento. Ele se dedicou à privataria tucana, onde o ínclito banqueiro foi o protagonista daquela operação que, se der M, se der M, estamos todos no mesmo barco. Como o ansioso blogueiro demonstrou no best-seller O Quarto Poder, Uma Outra História, FHC entregou a Petrobras, a Telebrás e a Vale do Rio Doce a preço de banana, ao FMI e ao Citibank antes de ser eleito presidente da República. Fernando Henrique aderiu ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear, para que a defesa do Brasil em matéria de artefato nuclear ficasse por conta dos Estados Unidos. Ele boicotou o programa brasileiro de enriquecimento de urânio. Quase, quase entregou o controle acionário da Petrobras aos abutres da Bolsa de Nova Iorque. Ele foi um lesa pátria de magna dimensão. O Pedro Malan parente é apenas um dos filhos bastardos dele. Porém, o escárnio mais nefando do Fernando Henrique é Gilmar Mendes. A Desmoralização da Justiça é uma obra conjunta de Fernando Henrique e Gilmar. Eles são o tijolo e o cimento dessa ruína. Ah, antes que me esqueça. É muito provável que o Gilmar Mendes processe o ansioso blogueiro por esse podcast. Ele tem essa mania, tentar calar a liberdade de expressão pelo bolso e na justiça que tenta manipular. Por isso, o ansioso blogueiro recorreu à Corte de Direitos Humanos da OEA para denunciar ele, Gilmar, e Daniel Dantas, objeto de seus HCs a jato. O interessante é que na justiça, Gilmar perde. Ele ganha no Grito, no Supremo, onde é primeiro e único. Atributos que seu patrono, Fernando Henrique, nunca teve. Militou sempre na segunda divisão do neoliberalismo, na companhia dos Menem, Fujimori, Salinas e outros delinquentes notórios. Pega ladrão! Pega ladrão! Pega ladrão! Você ouviu o podcast com Paulo Henrique Amorim. Cada vez mais afiado.